Opa! Booyah! Eu sonhei que a favela tava linda! Opa que não, tá errado! Que sonho difícil de realizar! Opa! Treinozinho! Insano! Steg emulador! E rapaziada, tão me ouvindo aí? E aí, tropa! É o... S7 Gu, mano! Acabei de abrir live aqui agora, mano! O S7 Gu aqui, ó! Abri agora, mano! Dá Gu aí! Hamamassá! S7 Gu Hs, coloca aí no YouTube! Mano, eu tô fazendo live, mano! Nesse momento! S7 Gu Hs, é o mesmo nome aqui! S7, espaço, coloca Gu Hs! DIN 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 DIN! Salve, salve rapaziada! Todos estão chegando na live aí, mano! Muito obrigado! Cadê os caras, tropa? Muito meado! Boa tropa! Jogaram muito! Tropa, estamos treinando no emulador rapaziada, para nós ficarmos bons. Vamos lá. Cadê esses caras? Cadê esses caras? Cadê esses caras? Ah, mano, o cara pegou no... Sou não, mano, sou não, tô começando agora, pô. De boa, meu parceiro. Tem um aqui comigo. Deitei um. Ah, mano, também onde águia é deserto. Tem um amoável. Aliás 이 tempo ganha outra na descrição. Tem um efeito. Quem encontrou a alcas Projektora? Quero ir mais lá. Boa noite. Pra que faça no este vídeo. Vai lá, me vêem dois dias. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu parceiro Kaique, tamo junto. Kaique já chegou aí na live, mano. É nóis, meu parceiro. Compartilha a live aí, doidão. É nóis, meu parceiro. 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 Mano, eu escutei o cara passando atrás de mim, mano. Quando eu fui virar já era tarde, hein. E aí, Kaique, beleza, mano? Na live, equipe. É nóis, meu parceiro. E aí, o nosso nome, o nome da legião, o nosso nome da legião, o nosso nome da legião. eu vou estar aqui pra vocês carma cara fica zoando demais você é doido alguma coisa carregando aqui eu vou estar aqui Ah, mandana. Não dá a trama, pétroca. Essa daqui eu tenho levado eles. Os caras estão tão agressivos, troca. Calma aí mano, vocês são muito agressivos. Ah mano, você tomou o capa aí, é famoso, mas quando eu fui pro outro não deu, mano. Eu já tava nem vendo o outro, quando eu fui ver já era tarde. Valeu, valeu, o cara ainda tentou me salvar, mas não deu. Jesus olhou pra mim, na verdade nunca deixou de olhar. Só estão em todos os carros, vão ouvir a voz de um favela. Que só precisou de uma oportunidade. Canta né rapaziada. Tem aqui, tem live o pivete. Tchau. 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 o cara foi brincar mano aí é pizza boa 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 para ser boa e ganhamos mais uma tropinha boa 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 Vamos jogar solo, rankear, rankeart. Vamos jogar aqui, ainda mais, arrabiando, não quero aceitar. Moro aqui, arrabiando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu peguei o aleatório. Vamos jogar troll lá no aleatório agora, rapaziada. Mas a gente pega uns aleatórios que der pra conversar com nós. Porque tem uns que conversa, tem uns que não conversa, mano. Vamos ver, tropa. Cacada agora. Vamos ver. E aí, pessoas. Opa. E aí, Nivaldo. Beleza, mano? Opa, Nivaldo. Breno. Vitor. E aí, meu parceiro. Como é que vai essa força aí, meu truta? É o que, meu parceiro? Tá falando comigo aí? Opa, Chasney. Opa, Chasney. Vai pegar o mestre, meu parceiro. Mano, me diz uma coisa. Tem um... Um cara aqui querendo falar com vocês. Tem um doidão aqui, mano. Eita, bixinha. Quase que eu mato num paraquedas. É muito caro, mano. Ave Maria, tropa. Mano, fiquei só o pó da rabiola agora, viu? É aqui mesmo, mano? Já meteu o pé. Não dá, tropinha. Meta o pé, tropa Tem hack na partida, mano Meta o pé Mano, tu tá falando baixinho assim Pra tomar e não bater em torre Mano, tu é gay, mano? Mano, o moleque é bom, ele pega mestre e joga com o aleatório Vamos relar um kit aqui, tropa E aí, tropa Vocês já tentaram recarregar a arma de plasma hoje? Oi Oi, man Oi, mano Calma aí, mano Vou segurar, mano Fica de boa Chora não, mano Por mim aqui, senão vai perder ponto não, meu parceiro Fica calmo Você tá jogando aqui com o próprio desconhecido, acredita, mano? Foi mesmo, mano Você é o bichão mesmo, então Ave Maria Eu dou uma peste aqui, macho Olha Que hack Desgraçado, tropa Olha isso, mano Ah, mano Ah, mandar não, mano E aí, chega já Aí, vice-vita Que hack, mano Da peste, filhão Que hack safado, velho Ah, que hack da bichinha Aí não dá, né, mano Não, você viria aqui Mano, você vai lá Aí, né Tchau, tchau.